Olha aí gente, aqui é as lojas populares, olha que a gente chegou atrás de mim, aqui fica o ponto de ônibus, acabou integração, tem vários camelôs no meio da rua, muita gente, por quê? Porque aqui é o começo popular mesmo, então eu vou registrar, porque eu tenho medo de ser atacada, au au, beijos! Catonas, agora eu entrei numa loja de tecidos, é uma loja muito boa pra gente comprar tecidos, também tem utensílios para o lar, parece que é a Verona, tô mostrando a vocês, só como eu digo a vocês, eu só faço registrar, porque o pessoal não gosta que seja filmado, e realmente é muito chato, você tá passando e uma outra pessoa lhe filmar, sem você ter nada a ver com a história. Então era só isso, eu queria mostrar a vocês, beijos, bom dia! Bom gente, agora eu já estou no shopping cambiado, né, como sempre só registrando, porque na realidade, eu também não gosto de ser filmada por ninguém, então, tirando por mim, eu creio que muita gente não gosta de ser filmada, né, sem ser por seus familiares. Então quando vai dar uma reportagem aí é diferente, quando vai dar uma entrevista é bem diferente, mas assim, aleatório, são poucas as pessoas. Bom, aqui é só a parte, é, primeiro piso, quando eu subir para o segundo piso, eu vou tentar mostrar para vocês, ok? Beijos, beijos! Então, gatonas, agora nós estamos no segundo piso, aqui encontra-se mais lojas, assim, é, roupas, né, Tipo também, boticárias, bijuterias, mas é um shopping bem pequeno com relação ao nosso Manaíra, né, que é o que eu mais frequento. Mas, eu vou, prometi, levar sempre vocês, assim, nos locais que eu estou indo, e agora eu estou me dirigindo ao terceiro piso, certo? Mostrando só o bobo, porque eu vou almoçar, a gatorna é como o bebê, chegou a hora do almoço, se não almoçar, aí ela fica mal morada, né? Agora nós vamos almoçar, porque eu tenho o horário certo de almoçar, porque eu faço o gesto intermitente, já está quase chegando, só meia hora, aqui é a praça da alimentação, é também, como vocês estão vendo, pequena, é um texto do Chocman na ilha, mas de tudo tem um pouco, ok? Então, até mais tarde, beijos, beijos! Nós já estamos no restaurantezinho, porque eu prefiro ir para o restaurante, para enfrentar, aqui, principalmente aqui no Shopping Dambiá, Marilhinha já está ali com o menu, da Skuré, porque aqui é mais massas, e nós vamos, já não posso falar muito, porque tem TV ligada e o YouTube não gosto, né? Beijos, beijos! Então, gatonas, eu agora estou, também como eu falei para vocês, aqui no centro de João Pessoa, aqui é um shopping popular, é tipo sulanca, eu vim porque, como eu viajo, eu nunca viajo com joias, aí eu vim pegar, colocar, é, da sileta no relógio comum e comprar uns brincos, como eu tenho uns sete furos na orelha, comprar brinco para esse maridinho, se encontra aqui, já no rapaz que coloca as pilhas, e depois, esse setor aqui é só mesmo para relógio e celular, mas na frente é de roupa, mas como hoje no comércio está, eu vou tentar ir até ali, mas aqui, ó, roupa infantil, mas aqui é tipo mesmo, é, atulante, é de uma pessoa, certo? Olha, calcinhas, né, aqui tem calçados desse lado, roupas, então, só que é uma miniatura, olha as calcinhas ali, olha essa, fio de edal, como disse o Andro, fio de edal, com fio dental, e, é, é, é uma, é um, é um, é um tipo, suplemento da, da de Caruado, mas a gente tem que comprar, porque nós vamos da Petrolina, vamos pra, do Azeiro, pra, outras cidades, e aí não é bom ir com joia, né, isso, então, até já, beijo, beijo, da gatona Cleide Rock.